Preferencialmente só bebo de Nigrita, só bebo de outra marca quando não tenho onde comprar Nigrita. Eu evito ver da concorrência. Cafés Nigrita é uma empresa familiar gerida por mim, o pai das crianças, e pela minha filha. A funcionar em Lisboa somos, de facto, a mais antiga. Está registrada a Nigrita desde 1924. Naquele tempo os toadores eram, sensivelmente, são hoje, apenas eram aquecidos a lanha ou a carvão, a lanha normalmente. O processo é idêntico, só que onde estava a lanha estão os filamentos que provocam o aquecimento. O arrefecimento é feito na bacia do torrador, com umas pás giratórias e com uma corrente de ar frio a passar através do café. O café antigamente era Brasil, mais, Etiópia e tal, temos diversas origens. Agora, nós trabalhamos preferencialmente com bustas de Angola e depois de torrões arábicas no Brasil, Quénia. É uma torra absolutamente natural, sem aditivos. Nós, pelo menos aqui na Nigrita, não pomos aditivo de espécie nenhuma. Em casa, antigamente, moía-se o café num moezinho, fazia-se no balão, que é o café que eu gosto mais, ficava aquele aroma na casa de jantar, era o ideal. Mas isso hoje dá muito trabalho e eu gosto pouco de trabalhar. Já estou cansado, não é que não, evite. Eu tenho 90 talentos. Aos 14, 15, 16, conheci-me a beber café com açúcar. Fui continuando, não ponho muito, ponho hoje menos do que punha, mas continuo a gostar de café com açúcar. Nós temos no Chiado uma loja, que é a Carioca, onde vendemos os cafés que produzimos aqui, e são todos lá vendidos. Independentemente disso, as boas lojas da especialidade de Lisboa são nossas clientes. Eu tenho uma filha que está aqui a trabalhar comigo. Enquanto a minha filha puder, estou convicto que a Nigrita continua. Quando ela não puder, não tenho familiares diretos interessados nisto. E não vejo que haja comprador para empresas deste tipo. De maneira que... Isto, o fim disto é acabar. Acabar um dia. Não sei quanto, mas... Porque, repare, há grandes marcas que absorvem tudo, não é? As pequenas hinduístas, pouco a pouco, vão se afundando. Está aqui, já está aqui. O que é o caso? Eu sou que estou doido. Amém.